Nelson Mandela, o líder que venceu a guerra sem violência Nelson Mandela foi um ativista anti-apartheid sul-africano e político que serviu como o primeiro presidente da África do Sul. Ele foi o primeiro chefe de Estado negro do país e o primeiro eleito em uma eleição democrática totalmente representativa. Seu governo concentrou-se em desmantelar o legado do apartheid, promovendo reconciliação racial ideologicamente um nacionalista e socialista africano. Foi presidente do Partido Congresso Nacional Africano, ANC, e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993 e pai da moderna nação sul-africana. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. Se gosta deste conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal, e deixe o seu like e não se esqueça de sugestão para o próximo vídeo. Nelson Rolilaila, Mandela, nasceu no dia 18 de junho de 1918, em Joanesburg, numa pequena aldeia do interior, onde posteriormente viria a ocupar cargo de chefia. Mandela era um dos três filhos de Mapakauiaglada, Mandela, com Kosekenifan, a terceira esposa do seu pai. Na sua casa morava também muitos outros meninos e dependentes da família. Seus pais eram analfabetos. Muitos influenciaram o jovem Mandela. Seu primo Alexandre Mandela e sua sobrinha, que apesar disto era bem mais velha que ele. Patuíno e Ramungo, que certamente foram os primeiros do seu clã a se tornarem professores. Tão popular quanto o regente Jai Guitaba, seu tio era o reverendo Matloli, da igreja metodista, no plano espiritual, sendo mesmo superior àquele, ambos exercendo fascínio pelo poder e respeito que tinham. Não somente entre os próprios negros, como também com os brancos. Somente mais tarde é que a figura dos chefes tribais foi mesmo questionada por Mandela, como agentes cooptados pelo governo branco. Também os missionários exerciam um papel na dominação. Seu pai, certa vez, foi acusado de deixar fugir um boi. E recebendo a citação da justiça dos brancos, recusou-se a comparecer porque somente reconhecia a justiça tribal. Ele era um chefe local e conselheiro dirigente. Mandela foi preparado para a família para ocupar um cargo de chefia tribal. Deveria ter aceitado um casamento arranjado em que a noiva seria-lhe indicado sem mesmo conhecê-la. Ele fugiu desse destino. A mais tarde, conjeturou que, se o tivesse aceitado, hoje seria um chefe respeitado. Teria uma barriga bem grande e muitas vacas e carneiros. Recebendo o nome de Rolilani de Libunga, Mandela, em Xosa seu primeiro nome significa algo como agitador, o que pode ser considerado profético. Já que a expressão quer dizer, no idioma natal azul, aquele que ergue o galho de uma árvore. A educação inicial que receberá era, sobretudo, oral e aprendida, não de modo sistemático, mas perguntando aos mais velhos. Desta forma, cresceu observando os costumes, os tabus, os rituais. Aos 5 anos de idade, começou a seguir outros meninos nas lidas do campo, logo depois cuidando do gado. Em 1925, passa a frequentar a escola primária existente na vila próxima de Cuno. É lá que recebeu o nome de Nelson, em homenagem ao almirante Oratio Nelson, dado por sua professora chamada Midganem, atendendo ao costume de dar nomes ingleses a todas as crianças que frequentava a escola. Aos 9 anos de idade, seu pai morreu em 1927, e Mandela é enviado para a Vila Real, aos cuidados do regente do povo Tembo, de Anguitamba de Lidobe. Ali, frequenta a escola vizinha, a residência real. Na escola proprietária, Caramburcan Boarding Instituto, um colégio exclusivo para alunos negros da elite, dirigido pelo reverendo branco Cecil Harris, que lhe permite uma visão mais ampla do mundo, para além dos horizontes rurais em que vivia. E Mandela acredita que iria cumprir os desígnios do regente em se tornar um conselho real. Essa era uma instituição antiga e altamente concentrada na Tumbland, pertencente à mais antiga missão Westland do lugar. Para a ocasião, o regente mandou sacrificar uma ovelha na véspera da sua ida ao colégio, e houve canto e dança para comemorar. No dia seguinte, o regente levou-o até o colégio, onde advertiu-lhe a tratar-o com respeito ao diretor, que gozava de consideração junto aos chefes locais. Mandela adaptou-se tão bem no colégio interno, que concluiu em dois anos o curso de três. No colégio Adelton, um internato em Fort Borten, disto a cerca de 250 quilômetros do Palácio Real, ali amplia ainda mais seus horizontes. Fica amigo de Zacarias Molete, que por ser um soto, lhe pareceu ousado ao se aventurar tão longe de seu tribo. Mandela venceu ali, em 1938, um concurso de composição Chosan. Fort Harwin foi a primeira universidade da África do Sul a ministrar cursos para negros. Lá, os professores repetiam aos alunos, agora que vocês estão na Fort Harwin, serão líderes do seu povo. E realmente muitos dos seus alunos saíam de lá para um emprego, com renda garantida e alguma influência. Apesar disto, não se ensinava como enfrentar o preconceito, a opressão racial. Era uma instituição pequena, e quando Mandela lá ingressou em 1939, tinha somente 150 alunos. Era dirigida pelo escocês Alexandre Carroll. Apesar de preparar os futuros chefes tribais, acabou se tornando uma incubadora de líderes revolucionários, para que pudesse frequentar a faculdade. Aí fez muitos amigos, com quem mais tarde formaria o núcleo de comando do Congresso Nacional Africano. A exemplo do Oliver Tambo, foi ainda ali que travou o contato com a cultura clássica ocidental. Chegou a interpretar John Wick, voto assassino de Abraham Lincoln, numa peça. Quando estava no segundo ano, Mandela participou de uma manifestação contra a baixa qualidade da comida. Assim, em protesto, bicotaram a eleição do Conselho de Estudantes. Apesar disto, alguns alunos votaram. E Mandela acabou eleito. Confrontado com a tal escolha, Mandela consultou seu sobrinho, Matanzima, mais velho que ele e já veterano na instituição. Este o aconselhou não assumir o cargo estudantil. Embora o reitor Kern houvesse-lhe dado duas únicas opções, assumir o cargo ou sair da faculdade. Mandela saiu, levando junto o primo Jutis. Retornando a Mikuizuene, o rei, quando informado do ocorrido, se enfurreceu. Tinguitampo, então, conserta-lhes um casamento, segundo o costume. Mandela e Justiça fogem, então, para Joanesburgo. Não porque as esposas aranjadas fossem feias, mas justamente porque, imbuídos da cultura branca que o próprio rei lhes proporcionará, almejavam um casamento romântico, em que conhecessem primeiro as pretendentes. Tinham para vestir apenas um terno, que, aos fins de cinco anos, tinham mais remédios do que tecido original. Na capital, passou os primeiros anos de modo erente. Trabalhou como vigia numa mina e foi despedido. Era visto pelas famílias que o abrigavam como imprestável, até que, finalmente, seu primeiro encontro com Walter Cisule, em 1941, e que mudaria definitivamente a sua vida. Sobre este encontro, Suzul diria mais tarde, queríamos ser um movimento de massa. Até então, morava no subúrbio de Alexandra. Verdadeira favela, apesar de algumas boas construções, estudando à noite, passava muitas dificuldades, minimizadas pela amizade feita com Zacaria Molete, filho de um dono de mercearia, ligado à igreja metodista, e que lhe dava comida às vezes. Ali, contudo, adaptou-se à vida urbana e às mazelas da supremacia branca. Em 1941, o chefe, Jaikitamba, lhe fez uma visita, na qual não fala do passado e sim do futuro. No momento feliz de reencontro, o rei morreu ano seguinte. Suzulo conseguiu-lhe emprego de assistente na banca de advogados dos judeus, que são os únicos que contratariam um negro para esse trabalho. Continuam os estudos no curso por correspondência de bacharelato em artes pela Universidade da África do Sul, em 1942, o mesmo ano em que frequentam informalmente as reuniões do CNA. Bacharelando-se, em 1994, ingressam no curso jurídico da Universidade de Westerland, onde se gradua. Mandela e Overtambo inauguraram o primeiro escritório de advogacia negra do país. Nas lidas jurídicas, descobrem como a justiça pendia para os brancos e as leis eram parcialmente aplicadas. Foi apenas em Joanesburgo, quando já não eram mais tratados como um garoto de mobreza tribal e sim como mais um negro pobre do interior, que Mandela se conscientializou do abismo que separava brancos e negros no país. Foi este choque que lhe provou a reação de lutar contra o racismo e o fez ingressar no Congresso Nacional Africano. Se está a gostar do conteúdo, deixa o seu like. No ano de 1994, Mandela casou-se com Evelina Mas. Com ela viria a ter quatro filhos. Essa união duraria dois anos, mas terminaria de forma bastante traumática para as duas famílias. Junto a Sussure, Overtambo e outros, ainda em 1944, criam a Liga Juvenil CNA. Tensionam mandar a postura sobrevivente do partido face aos brancos e lançam o manifesto Um Homem, Um Voto, onde denunciam que dois milhões de brancos dominam oito milhões de negros, além de deterem 87% do território. Em 1948, foi eleito secretário nacional do ANC e executivo nacional do CNA pelo Travão. Mandela começou a tornar-se cada vez mais popular até que, em 1949, passa a integrar o Conselho Executivo do CNA. Mas no ano anterior, em 1948, a vitória da extrema-direita branca no governo do país com o Partido Nacional vai levar à construção de um regime segregacionista como única que se viria antes na história. No ano de 1949, o governo aprova o regime legal segregacionista, que dá o nome de apartheid. Em 1951, Mandela é eleito presidente da ANC YL e, no ano seguinte, presidente do CNA, na província de Travão, o que o coloca como vice-presidente nacional da instituição. É secretário de Johannesburg International Club, um dos poucos lugares em que se podiam reunir pessoas de várias nacionalidades. Ali se encontra com atores americanos como o Canadá Fleddinger. O cargo do secretário foi, em seguida, ocupado pelo inglês Gordon Grace, casado com uma judéia, Ursula, que era deficiente visual, tornando-se grande amigo de Mandela. Certa feita, por impedimento do esposo, Mandela foi buscá-la no trabalho e, por conta de cegueira, ela deu-lhe o braço. Um negro com uma mulher branca, fato que despertou a ira dos brancos, que o hostilizaram. No ano de 1950, novas leis segregacionistas são impostos pelo governo, numa ação que levou à tomada de terras de negros, mestiços e indianos. Em um claro exemplo desta ação, mais de 50 mil negros morravam em Priton, em Johannesburg, e foram todos desalojados em 1953. A 26 de junho de 1952, tem início a campanha de desafio. Com o dia de protesto, Mandela tornou-se o seu porta-voz e chefe nacional. Por todo o país, os negros são convidados a usar os espaços reservados aos brancos, em banheiros, escritórios públicos, correios e resultando na prisão de Mandela por dois dias, junto a outros companheiros de luta, como o indiano Ussufo Cachalia. É preso em várias ocasiões e passa vários dias encarcerado. Finalmente é condenado, junto a outros 19 companheiros, com base na lei de repreensão ao comunismo. Há uma pena de nove meses de trabalho forçado, que é suspensa por dois anos. Recebe também neste ano a primeira de várias ordens de interdição, proibindo-o de participar de atividades políticas. Foi também em 1952 que abriu o escritor de advogacia, Mandela Tambo, sociedade que durou até 1958, ali atendendo centenas de casos na defesa dos interesses dos clientes negros. Apesar disto, o Supremo Corte rejeitou um pedido da Travel Land Society para negociar-lhe o direito de advogar. Em 1954, no CNA, sob a presidência do chefe Albert Littlulli, um Zulu junto a Mandela e o Atres Zulu, é criado o Congresso do Povo, com o objetivo de unir todos os não-brancos vitimados pelo sistema racista que instalará no país. Em junho de 1955, ocorreu uma reunião do Congresso do Povo, num local perto do Sueto, Kip Town. Mandela e Zulu, ainda sob ordem de restrição que os proibia de se deslocarem, foram para o local, onde cerca de 3 mil pessoas ocorreram para o encontro. A polícia interveio de forma não violenta. Mandela e Zulu conseguem retornar a Joansburg sem que tenham sido capturados. Antes que eu me esqueça, subscreve-se no canal, deixe o seu like. Lembre-se, estamos a falar de biografia de Nelson Mandela. Seu empenho na luta resulta no fim do seu casamento com Eveline. Ainda em 1955, ela era completamente avessa à política e se queixava de falta de tempo do marido para a casa e os filhos. O divórcio ocorre no ano seguinte, no dia 5 de dezembro de 1956, sua casa é invadida pela polícia. Revistando-a por 45 minutos e aprendendo papéis, o líder é levado preso na frente de mulher e dos filhos. Outras 144 pessoas foram detidas no mesmo dia. Em 1957, quando tem início a tramitação de julgamento por traição, Mandela é um advogado bem-sucedido e divorciado. Torna-se um bom vivante. O princípio de não-violência continuará a nortear o CNA, o que resguardou a entidade das acusações por parte do governo de apoiar ações armadas. Mas a evolução dos eventos com ataques mortais por parte do apartheid no ano de 1960, levará o chefe, Lutulim, a autorizar que Mandela levasse a cabo a construção de um movimento de resistência pelas armas. Em 8 de abril de 1960, o CNA foi proibido e Mandela fica preso até o ano seguinte quando passa para a clandestinidade. A lança de uma nação também conhecida pela sigla MK foi criada em 1961 como braço armado do CNA, tendo Mandela como o primeiro comandante em chefe. Erra a resposta do movimento ao massacre de Shai Prival no entendimento de que o apartheid não mais poderia ser combatido com a não-violência. Segundo o próprio Mandela, a instituição não poderia ser o começo de um militarismo. A organização deveria ser uma força militar totalmente subordinada a um órgão político central. O treinamento militar seria paralelo ao político, de forma a ficar bem definido que a revolução seria para tomar o poder e não para habilitar alteradores. O líder passa a ostentar uma barba ao estilo de guerreiro Ernesto Che Guevara, a vestir uniforme camuflado e dá início à campanha armada. Se você quer a biografia do Che Guevara, deixa nos comentários e farei com todo prazer. Vivendo na clandestinidade, evita ser encontrado. Seu esconderijo ficava próximo à casa do Gordon Thorson e Ursula e por diversas vezes Mandela visitava-os à noite. Em 1962, Mandela vai a Londres onde adquire livros sobre guerra e guerrilha e junta-se ao Libertambo. Ambos têm encontros com vários políticos e dali percorre vários países africanos na Líbia. Em 1925, encontra-se com o presidente William Vakanarata, que se compromete a ajudar a causa. Vai à Nigéria, Botsuana e à Etiópia. Enquanto seguia seu periplo pelo continente na África do Sul, polícia continua a caçada para sua prisão. Mandela recebe da imprensa o apelo de Pippinela negro, numa alusão de Pippinela escarlate, personagem feitiço criado pela baronesa. Em 5 de agosto de 1962, a polícia captura Mandela junto com seu colega ativista Cecil Williams Perdueck. Muitos membros de MK suspeitaram que as autoridades haviam sido informados sobre o paradeiro de Mandela, embora o próprio Mandela não desse crédito a essas ideias. Preso na prisão de Marshall Sker em Joansburg, Mandela foi acusado de excitar greves de trabalhadores e de deixar o país sem permissão, representando-se com o Joyce Loven, seu colega da CNA. Como assessor legal, Mandela pretendia usar o julgamento para demonstrar a oposição moral do CNA ao racismo, enquanto os simpatizantes demonstravam fora do tribunal. transferido para a praetória onde Wimden poderia visitá-lo, ele começou a estudar por correspondência para um bacharelato em direitos pela Universidade de Londres. Sua audiência começou em outubro, mas ele interrompeu o processo usando um caso tradicional. Recusando-se a chamar qualquer testemunha e transformando seu argumento de mitigação em um discurso político. Considerado culpado, ele foi condenado a cinco anos de prisão. Ao sair do tribunal, os partidários contaram o hino de CNA. Ossi Sequel África Deus apoie África. Em junho de 1963, a polícia invadiu a fazenda Lilisfelaf prendendo os que encontravam lá e descobrindo documentos documentados as atividades de MCAP, algumas das quais mencionavam Mandela. O julgamento de Rivonia começou na Suprema Corte de Pretória em outubro, com Mandela e seus companheiros acusados de quatro acusações de sabotagem, conspiração para derrubar violentamente o governo. Seu procurador-chefe era Person Lutter. O juiz Quartin do Eto logo descartou a acusação de provas insuficientes, mas o Lothar reformulou as acusações apresentando seu novo caso entre dezembro de 1963 e em fevereiro de 1964, chamando 173 testemunhas e trazendo milhares de documentos e fotografias para o julgamento. Embora quatro das acusações tinham negado envolvimento com o MCAP, Mandela e os outros cinco acusados admitiram sabotagem, mas negaram que tivessem concordado em iniciar uma guerrilha contra o governo. Eles usaram o julgamento para destacar sua causa política na abertura dos procedimentos da defesa. Mandela fez o seu discurso de três horas no fim disse Estou preparado para morrer. Esse discurso inspirou em A história me absolverá do Fidel Castro. Foi amplamente divulgado na imprensa apesar da censura do regime. O julgamento ganhou atenção internacional. Houve apelos da comunidade internacional pela libertação dos acusados feitos pelas Nações Unidas e pelo Conselho Mundial da Paz. Enquanto o diretor da Universidade de Londres votou Mandela à sua presidência em 12 de junho de 1964 o juiz Dewey sentenciou Mandela e dois dos seus co-acusados como culpados em todas as quatro acusações embora a promotoria tenha solicitado que a sentença de morte fosse aplicada. O juiz os condenou à prisão perpétua. Mandela e seus co-acusados foram transferidos de pretória para a prisão na ilha de Rouba permanecendo lá pelos próximos 18 anos isolados dos prisioneiros não políticos na seção B. Agredidos verbalmente e fisicamente por vários carcereiros brancos os prisioneiros da Rivonia passaram seus dias quebrando pedras no cascalho até serem transferidos em janeiro de 1965 para trabalhar em uma pedreira. Mandela foi inicialmente prohibido de usar óculos escuros e o brilho das pedras de calcário fez com que a sua visão ficasse permanentemente danificada. À noite ele estudava em seu bacharelado que ele estava obtendo na Universidade de Londres através de um curso por correspondência. Em 1969 um plano de fuga para Mandela foi desenvolvido por Gordon Bress mas foi abandonado depois que a conspiração foi infiltrada por um agente do Departamento de Segurança dos Estados da África do Sul que esperava ver Mandela baleado durante a fuga. Em 1970 o comandante Peter Botoronos tornou-se comandante. Mandela vendo um aumento no abuso físico e mental dos prisioneiros queixou-se aos juízes visitantes que tinham retribuído abandonoste. Ele foi substituído pelo comandante William Wilson que desenvolveu um relacionamento cooperativo com Mandela e estava disposto a melhorar os padrões das prisões. Em 1965 Mandela havia se tornado um prisioneiro da classe A e que lhe permitia um maior número de visitas e cartas. Ele se correspondia com ativistas ante a parte de como Makusoto Butzolitsi e Donald Tutu. Naquele ano ele começou sua autobiografia que foi contrabandeado para Londres mas permaneceu inédita na época. Autoridades da prisão descobriram várias páginas e seus privilégios estudaram por correspondência foram revogados por quatro anos. Em vez disso dedicou seu tempo livre à jardinagem e à leitura. As autoridades permitiram que ele retornasse seus estudos de graduação em direito em 1980. No final da década de 1960 a fama de Mandela foi eclipsada por Stephen Bickle e pelo Movimento pela Consciência Negra MCN. Vendo o CNA como ineficaz o MCN pediu uma ação militante mas após a revolta de Sueto de 1976 que resultou em centenas de mortos e aumentou o isolamento internacional da África do Sul. Muitos ativistas de movimento foram presos na ilha de rebom. Em março de 1980 o slogan Mandela Livre foi desenvolvido pelo jornalista desencadeando uma campanha internacional que levou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a pedir sua libertação. Apesar de crescente isolamento do país o governo recusou em ceder às pressões internacionais confiando em seus aliados anticomunistas da Guerra Fria. O presidente estadunidense Ronald Reange e a primeira ministra britânica Marguerite ambos consideravam o CNA de Mandela uma organização terrorista simpatizante do comunismo e apoiavam sua repreensão. Em abril de 1982 Mandela foi transferido para a prisão de Plosmor uma prisão de segurança máxima em Tokay na cidade de Cabo juntamente com os altos líderes do CNA ele foi nomeado patrono de frente multiracial unida democrática fundada para combater as reformas implementadas pelo presidente sul-africano Peter Botan o governo do partido nacional de Botan havia permitido que cidadãos de Koren e indianos votassem em seus próprios parlamentos que tinham controle sobre educação saúde e moradia mas negros africanos foram excluídos do sistema como Mandela a frente viu isso como uma tentativa de dividir o movimento antiapartheid nas linhas raciais no início do ano de 1980 testemunhou uma escala de violência em todo o país quase à beira de uma guerra civil isso foi acompanhado por uma crise econômica já que vários brancos multinacionais sob pressão de um lobby internacional pararam de investir na África do Sul numerosos brancos e a primeira ministra britânica Margarita pediram a bota a libertação de Mandela então o auge da sua fama internacional para entrausar a situação volátil apesar de considerar Mandela um marxista perigoso em fevereiro de 1985 bota lhe ofereceu uma libertação da prisão se ele rejeitasse incondicionalmente a violência como uma arma política Mandela rejeitou a oferta divulgando uma declaração por meio de sua filha Zindize afirmando que liberdade a mim está sendo oferecida enquanto a organização do povo permanece proibida somente homens livres podem negociar um prisioneiro não pode entrar em contratos a resistência contra a parte de reagiu com o ANC cometendo 231 ataques em 1986 e 235 em 1987 a violência aumentou quando o governo usou o exército e a polícia para combater a resistência e forneceu apoio secreto a grupos de vigilantes e o movimento nacionalista Zulu e Katsa que estava envolvido em luta cada vez mais violenta com o CNA Costeço organizou as negociações entre Mandela e uma equipe de quatro figuras do governo a partir do maio de 1988 a equipe concordou com a libertação de presos políticos e a legalização do CNA com condição de que eles permanentemente renunciassem à violência quebrassem laços com o Partido Comunista e não insistissem no governo de maioria absoluta Mandela rejeitou essas condições insistindo que CNA só terminaria a luta armada quando o governo renunciasse à violência em dezembro de 1988 Mandela foi transferido para a prisão de Vitória Varstan uma prisão agrícola de segurança mínima próxima de Paulo ele estava alojado no relativo conforto de casa de um carcereiro com um cozinheiro pessoal e usava seu tempo para terminar seus estudos em direito enquanto esteve lá ele recebeu muitos visitantes e organizou comunicações secretas com o libertambo exilado do NCA Bota foi substituído como presidente por Declar seis semanas depois o novo presidente agritava que o apartheid era insustentável e libertou vários prisioneiros do CNA após a queda do muro de Berlim em novembro de 1989 Declar convocou o seu gabinete para debater a legação do CNA e a libertação de Mandela embora alguns se opuseram profundamente a seus planos Declar se reuniu com Mandela em dezembro para discutir a sua situação uma reunião que ambos consideraram amigável antes de legalizar todos os partidos políticos anteriormente proibidos em fevereiro de 1990 e anunciou a libertação incondicional de Mandela Pouco tempo depois pela primeira vez em 20 anos fotografias de Mandela foram autorizadas a serem publicadas na África do Sul Já durante 1993 e também nos anos seguintes Mandela cortejava graça Machel de modo secreto pois seu divórcio somente ocorria em 1996 se não assistiu o vídeo de graça Machel o vídeo vai passar em algum lugar aqui no canal aproveita subscrever se no canal em 1993 ele e Declar são agraciados com o prêmio Nobel da Paz as eleições ocorrem em 26 a 28 de abril de 1994 Mandela e o CNA com suas 34 facções obteram 62% dos votos seguido por partido nacional 20% e os 1 com 10% dando a proposta de proporcionar a transição para a democracia multiracial o governo de Mandela teve sua maior realização na criação de comissão de verdade e reconciliação encarregada de apurar mas não punir os fatos ocorridos durante o aparte também empenhou-se em segurar a maioria branca um futuro no país para simbolizar novos tempos adaptando um novo hino nacional que mescla o hino do a CNA também uma nova bandeira é criada unindo os símbolos das duas instituições anteriores a bandeira oficial dos brancos em vigor desde 1928 passou a incorporar as cores da bandeira do CNA plasmando assim a união de todos os povos da nova nação que surgia aprovados pela nova construção interna a 16 de janeiro de 1999 teve fim o seu mandato Mandela foi o seu sucessor Tabumbek então com 55 anos experiente deputado e seu protegido quando deixou a presidência Mandela declarou que iria partir para uma tranquila aposentadoria em 8 de junho de 2013 foi internado em estado grave devido a uma infecção pulmonar no dia 5 de dezembro de 2013 o presidente sul-africano Jacob Zuma anuncia a morte do seu antecessor pois o anúncio da morte do líder uma multidão se aglomerou diante da porta da sua casa em Joanesburgo bem como diante da sua antiga residência em Sueto já no dia 6 os bancos do país fecharam suas portas em sinal de luto e o arcebispo Enerito Dornaldo Tutu homenageavam em sermónia religiosa a sermónia religiosa foi efetuada no antigo Soccer City celebrada no dia 10 de dezembro na despedida de Mandela estavam representados mais de 90 chefes de estados Mandela é homenageado por todo o mundo de diversas maneiras se gosta desse tipo de conteúdo subscreve-se no canal ativa o sininho de notificação para ser notificado sempre que lançamos um vídeo novo não se esquece de deixar o seu like nos veremos no próximo encontro não se esquece